O Império do Sentido, a humanização das ciências humanas, é uma obra de François Dossi. Neste livro, o professor de História François Dossi analisa a pesquisa de ponta nas ciências humanas por meio de entrevistas com os pesquisadores. Outro ponto explorado é a renovação do pensamento moderno com novos conceitos e novas teorias que utilizam o homem e o sujeito como centro das reflexões. A tradução da obra foi feita pela doutora em História Social, Ilka Stern-Koen. O Império do Sentido, a humanização das ciências humanas, é mais uma produção da editora Unesp. Música